Olá pessoal, eu e minha prima Mônica tomando essa cachaça, vamos tomar agora, olha só, chora do pau, já chorou do pau? Não, então vai chorar agora, chora do pau, olha só, um dedinho, um dedinho e agora vamos lá, vira, 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 virou! Vem cá, vem cá Mônica, agora, chorou do pau? Chorei, chorou do pau, valeu, aquele abraço, a gente se vê por aí, venha chorar no pau, você também!